O INSATO GARANTE SEGURANÇA DURANTE VIAZEN O TRANSPORTE PÚBLICO HUSI DILI BA MUNICÍPIO SIRA NO MAI CAPITAL DILI IA SEGIMENTO SETI MINUTOS JORNALISTA ARTATELI AMITU CONUSER ARAOZU SE HALO INTERVISTA O COMANDANTE POLÍCIA SECÇÃO TRANSITO MUNICÍPIO DILI INSPETUR DOMINGO SARMENTO GAMA TIRMAI ITA ACOMPANHA HAMOTUKA DIAGO, OBRIGADO PARA APRESENTAR O ESTUDIO HAMOTUKA HAWAMITU CONUSER ARAOZU HORA DIAGO QUE MARCA APRESENTAR O ESTUDIO IA PROGRAMA SEGIMENTO SETI MINUTOS COMANDANTE TRANSITO POLÍCIA MUNICÍPIO DILI DESPETUR DOMINGO SARMENTO GAMA ATUKULIA, CONNABAS PREPARAÇAUN PARTE POLÍCIA MUNICÍPIO DILI ENLIJU SECÇÃO TRANSITO ENLIJU CONTROLO SEGURANÇA MOVIMENTO CÁCICULAÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO IA ÂNBITO NATAL NO ATINANFOON I DANÉ E KALANDIAK BAITTA VOTE? KALANDIAK, KALANDIAK BA A RADIO TEDELEGEN TIMOR LESTE KALANDIAK BA A COMUNIDADE CIRA O que é isso? Ordem de operação e plano de operação. E tem um plano feito e quando a operação vai controlando o movimento de transporte. O movimento, o município de São Norte de Senro, é a capital dele. No nosso capital dele, o movimento viaja para o município de São Norte de Senro. Mas o plano de operação é feito em cada um. E a gente identifica o risco, o preparatório, e o plano de operação para quem está no botão de Natal ou ano novo. Ordem de comandos, o controle do transporte vai para o município de São Norte de Senro ou para o município de São Norte de Senro? São Norte de Senro. São Norte de Senro ou meme São Norte de Senro. Também, o tanto é uma idade que é maior, os 18 anos valem, temos quando é a carta de condução, mas conduz a carreta de motor, considerando crime. E crime, quando é sem carta de condução, mas não é a carreta de motor lá na estrada pública, não é crime contra o Código Penal, artigo 207 até 209. Também, a lei regula, então isso é um fato de que a comunidade será que vai gerar a carreta de motor, tem que ser a carta de condução. Quer dizer que a minoridade se dá o que é a carta de condução, não é o label. Ok, o que é a circulação, o transporte público, a natureza é durante a carreta, o passageiro, quando é o município, o município, o transporte, o serviço, o serviço, o passageiro, o capacidade. Ou isso é possível controlar? Também, quando não acontece o acidente e a operação, o transporte público. Quando o custo de micro-st музыão aí eles estão autorizando, não é uma pessoa, o microfone podemos 1944, até um ponto dezembro. Quando um portom barato vai gerar a carreta, vocês tiversem tempo, quando é que a piscotaeschimando, o custo é 24 gente, seerapeutas são 12. Se ele deu na capacidade de, na Bermaca, atuir lei regular, aí a polícia, lei for competência, for poder para atuar. Ele ainda não considera essa infração, inflação ou viola a lei Código Estrela. Depois de Itaú, você identifica quando se hala a operação. Sãsão, sabe como Itaú, você aplica? A tu ser o coimacá, ser o coimacá ou o Belhapara se hala em movimento, operação? Estamos natal ano novo, Itaú, conforme estamos, a situação ruim, afeta a palavra, a nossa segurança, a segurança luta, valor Então, eu sei orientar, o membro se treinou para se Prenação Sere grenade, se prende o transporte, para o relato, 06. Mas, quando o condutor cumpre ou complementa a lei, o Código Estrada, o condutor cumpre a lei, o Código Estrada,, multa e banco, e depois ele apresenta essa prova, cumpre ou recebe o banco, e entrega a falecer no transporte. Neste momento, o policial município dele vai a cada terminal, ou seja, para que ele não tenha uma coordenação com o policial município, por exemplo, não tem uma coluna de fronteira com o policial município dele. Então, na Roma, quando o terminal tem que controlar o policial, então, os passageiros, eles vão ter uma carreira, ou quando torna o passageiros, eles vão ter uma estandar. Mas eles vão ter uma clara, os passageiros vão ter uma coordenação dele. Agora, quando a polícia é trânsito, ou segurança rodoviária, o trânsito, quase município é outro. Não é para o Tama, mas o Lourão Boto, o Natalão Novo, quase município é outro e é o plano de operações. Não é para a operação, não é essa. Mas quem lê o dílio, consegue lê o dílio, pelo menos saiu esse terminal, é Manatón, turista estándar. Mas quem lê o dílio, é um terminal para lê o carveteiro de tudo ali. Mas tem um exemplo de direção dílio para Manatón, para o Kovikek, exemplo. Se sai esse terminal, o Bicora, é uma estandar, mas lê o dílio, o dílio, o dílio, a capacidade de transporte. Enquanto tenha a polícia de trânsito, se fizessem uma inflação, não é uma, mas não é uma inflação? Não é uma inflação, mas o dílio, é um e-lílio, é um município, que é o círculo, que passa a revista. Sempre passa a revista. É um plano Anexã. O que é o Comando Geral? O município dele não monta na barra cada terminal? O município dele não monta na barra cada dia.